Definitivamente não há mais limite para as atrocidades do Partido Comunista Chinês Esse senhor que vocês estão vendo chama-se Stephen Mosher Stephen Mosher é um cientista social, o primeiro cientista social americano a ir à China nos anos 70 E é hoje uma das figuras que mais conhecem a realidade chinesa Ele é fundador e presidente do Population Research Institute E traz uma denúncia gravíssima, absurdamente grave sobre a China Eu tenho falado de Stephen Mosher já há algum tempo Falei inclusive há poucos dias atrás porque ele participou do Home Life de 2019 E lá também falou sobre a situação que vivem os católicos na China Pois bem, agora Stephen Mosher traz outra gravíssima denúncia Ele fala que o Partido Comunista Chinês está tirando órgãos dos prisioneiros Sim, os prisioneiros estão morrendo, morrem, estão sendo abatidos Porém, seus órgãos servem para abastecer o mercado, o mercado internacional Muitos dirão, mas não existe nenhuma novidade nisso Todo mundo sabe que a China e Cuba também fazem esse tipo de abominação Tiram os órgãos dos prisioneiros para abastecer o mercado É, é verdade, isso acontece sim já há muitas décadas na China A denúncia, a novidade da denúncia de Stephen Mosher Por outro lado É que a China, o Partido Comunista Chinês Está tirando os órgãos dos prisioneiros ainda em vida Sim, os prisioneiros têm, digamos, o privilégio De assistirem os médicos retirarem-lhes os órgãos Essa é a gravíssima denúncia de Mosher A matéria que está aqui no LifeSite, vou deixar na transcrição, diz o seguinte Mosher disse que na China, que é líder mundial de transplantes e órgãos Passou-se uma versão mais avançada da prática de retirada de órgãos Ou da prática de execução de prisioneiros para a retirada de seus órgãos Os prisioneiros agora são paralisados Paralisados Enquanto assistem os médicos extraírem-lhes os seus órgãos Enquanto ainda estão vivos Isso realmente supera todos os limites de crueldade, maldade, satanismo Queiram os senhores outros adjetivos Mas o fato é esse O Partido Comunista Chinês Não é à toa tem sido o modelo, como eu já tenho dito Do tirano, do despótico reinado do anticristo Que está por vir, não se enganem A questão é que Stephen Mosher está em Roma ainda Fazendo apelos ao Vaticano Ao Estado do Vaticano Que como Estado Se pronuncie Contra essas atrocidades O Vaticano, por sua vez Faz de conta que está surdo Não diz uma palavra Sobre essa denúncia Então Sobre essa denúncia Espinary